Aqui o caboclo aqui, ó, barba acerrada, camisa de marca, correntona de ouro, foto no carrão, aí ó, porcelana no dente, parecendo um piano, ó, vamos tocar os dentes dele, ó, pois é, mas esse bonitão aqui era estelionatário e foi parar na cadeia, mais uma vez. O que que ele tava fazendo? Enganando comerciantes. Ele é considerado um dos maiores estelionatários da região norte do estado. Safadão. Fazia compra, andava arrumadão, aquela coisa toda, só que ele não pagava pelas compras. Pra fazer, pra dar mais informações aí, eu vou conversar agora aqui com o doutor, com o delegado Fernando Martins, pra me explicar. Rapaz, o bonitão aí tava dando trabalho, doutor, quanto que ele deu de prejuízo pelo que vocês já sabem até agora? Boa noite. Boa noite, Douglas, boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. É, realmente, esse cidadão que foi preso hoje em virtude de mandar de prisão preventiva e também em cumprimento de busca e apreensão, é um conhecido nosso aqui do norte goiano, em razão dos diversos golpes que ele veio aplicando. Ele, geralmente, ele escolhe comerciantes locais, seja aquele pequeno comerciante ou grande comerciante, comerciante, e no ano passado nós deflagramos uma operação e prendemos ele. Ele permaneceu preso por um ano e meio, né, e o juízo o liberou por aquelas medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, imediatamente ele voltou a delinquir, voltou a reincidir, e nós, as vítimas, nos procuraram, e nós representamos pela sua prisão preventiva e cumprimos nessa data, né, a nossa operação lucrofácil cadeia à vista, né, tendo em vista que aqui na nossa região norte aqui, esse tipo de cidadão, ele não vai pra frente não, a gente prende mesmo, ele aplicava golpe em diversos comerciantes, chegava lá pra adquirir um produto, ele chegava em carrões, geralmente carros locados, caminhonetes, chegava bem apresentado, né, como você pode ver aí pelas imagens, e ele se passava por filho de fazendeiro, de plantador de soja, ganhava aquela confiança das vítimas, e na hora de adquirir produtos, bola de arame, pneus, ar-condicionados, né, com todo tipo de material, todo tipo de comércio ali, nesse modo desoperante aí que a gente tá dizendo. E aí ele fingia que passava um pix pra aquele comerciante, levava os produtos, o comerciante ali, ele ganhava a confiança dos comerciantes, levava os produtos, quando o comerciante se dava conta, o pix não era feito, o dinheiro não caia na conta daquele estabelecimento comercial, e ele não entrava mais em contato, quando se entrava, ludibriava aquele comerciante. É, o H desses caras aí, o bico doce deles é impressionante, né, e como é que ele fazia? Ele fazia que fazia o pix ali e o comerciante não conferia, ou ele fazia aquele que é programado, mas depois ele não deixava dinheiro na conta, então a coisa não ia? Como é que era o modo desoperante dele? Não, ele apresentava, era um pix como se fosse feito na hora, ele apresentava um falso comprovante pelo celular, certo? Ganhando a confiança. E agora, nessa segunda etapa dessa operação, contra ele, ele também utilizou outro modo de agir, outra conduta criminosa, qual seja. Como ele tava com o nome sujo no mercado, né, ao que tudo indica, ele utilizou os cheques de sua própria mãe, né, e falando que era cheque bom, cheque, né, que cheque poderia depositar o dinheiro. Primeiro, é, colocou sim. E aí, ele chegava lá, dava os cheques, mas na hora que o dono da empresa chegava pra depositar o cheque lá, sempre dava um problema nas assinaturas do cheque. E tem uma novidade agora que nos surpreendeu. O que ele fez agora de diferente? Além de aplicar o cheque, ele chegava num estabelecimento comercial, comprou 11 mil reais em madeira. Em madeira. Só que ele dava o cheque da mãe pro dono da empresa de 14 mil reais. E falava pra ele, olha, você pode me dar um troco de 3 mil reais? E o dono da empresa, naquela confiança, então, fornecia o material pra ele, ainda dava um troco de 3 mil reais pra ele. Quando ele ia depositar o cheque de 14 mil, o banco recusava o pagamento por divergência nas assinaturas, o que era tudo um dolo ali, ab início, né, daquele golpe ali. Então, ele realmente é um cara perigoso. A prisão preventiva dele foi decretada pra garantir a ordem pública, porque nós tivemos diversas vítimas que nos procuraram na delegacia de Polícia Civil, querendo providências em relação a esse sujeito, que no passado recente já havia sido preso pela mesma conduta criminosa, que é o crime de estelionato, que nós dizemos em continuidade delitiva. Pois é, ele tem conduta reiterada, já ficou preso aí, parece que um bom tempo, por conta do estelionato, agora tá preventivamente preso, deve ser indiciado e tudo. Por ele já ter essa conduta reiterada, ele vai pegar a cana dessa vez ou não, doutor? Eu acredito que sim, ele tem diversas ações penais em andamento, e da primeira vez que ele saiu agora, ele saiu com aquelas medidas cautelares diversas da prisão. Não comparecer ao juízo mensalmente, não se ausentar da comarca, ter uma atividade ilícita e não cometer delitos. Eu acredito agora, piamente, conforme os inquéritos nós estamos encaminhando ao Poder de Estado e as demais ações penais em andamento, eu acredito que a prisão dele agora vai demorar mais tempo, ele vai ficar preso. E ele precisa ser preso porque ele é um cara, quanto mais na prática de crimes contra o patrimônio, em especial o estelionato contra os comerciantes aqui do norte do estado e no estado de Goiás todo. Doutor, é uma coisa interessante, o senhor tem muitos anos de polícia, o cara que ele é estelionato, muitas vezes eu acho que ele tem um pouco de psicopatia também. Sabe por quê? Porque o bandido comum, ele respeita a mãe, se você mexer com a mulher dele, com a filha dele, com a mãe dele, aquela coisa ali causa muitas vezes a revolta e tal, aquela coisa. Mas o estelionatário, geralmente, ele dá os golpes e não está nem aí para quem fica para trás. Esse aí, por exemplo, não está nem aí para quem vai lá cobrar da mãe dele, aviaçar. Esse aí, por exemplo, até no rolo colocou o cheque da pobre coitada da mãe. Esses caras são meio psicopatas, não são, doutor? É, você tem um pingo de razão aí no que você está dizendo. Principalmente esse cidadão aí que foi preso hoje, ele não se preocupava com as vítimas, não. Não se preocupava com aquele vendedor, teria que ressarcir o seu patrão porque confiou nele e passou os produtos, a mercadoria. Ele não está pensando na sua própria família, porque ele tem uma família, cometeu diversos crimes, nós temos depoimento das vítimas, e o cara tinha aquilo ali como o trabalho dele, a vida dele. E ali foi R$ 14 mil em material, em mão de obra, pendizada com um rapaz desse que não tem, não preocupa com ninguém. Então, realmente pode ter um pouco de psicopatia, sim, na conduta desse cidadão. Doutor, parabéns pela investigação. Cidade Alerta, sempre presente na região norte do estado. Aqui a casa é sua, sempre que tiver um caso legal, pode trazer para a gente aí. Tem que meter esse pessoal no cadeado mesmo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, com Deus. Tchau, tchau, tchau.